Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol do blog Batom Vermelho E hoje eu tô aqui pra mostrar dicas de beleza Gente, eu vou falar dos perfumes que eu tenho amado Tem perfume nacional e tem perfume internacional Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfumes que eu mais tô amando Que eu tô usando muito, que eles estão tipo acabando Muitos deles estão já no final Então eu espero que vocês gostem Se você gosta desse vídeo, deixa aquele curtir Se inscreva no canal e bora lá comigo Primeiro perfume que eu vou mostrar é esse aqui Florata, Amor de Lavanda Ele ainda tá cheinho Porque eu fui num evento, tem pouco tempo, da Boticário Então a gente ganhou esse perfume aqui Daí eu usei pouco Então esse ainda tá cheio Mas eu já tô usando, eu uso muito pra noite E assim, ele é um perfume de lavanda O cheirinho é incrível Vou ter que borrifar Sério Que cheirinho incrível e maravilhoso Sabe aquele cheirinho meio de talquinho? É o cheiro, gente, vocês não estão entendendo É o cheirinho de limpeza Quando você toma aquele banho refrescante, toda limpinha E passa esse perfume Nó, muito cheiroso Daí, gente, eu botei algumas coisinhas aqui, ó A nota de saída são as primeiras que a gente sente Quando a gente borrifa o perfume Esse aqui é lavanda, bergamota e mandarina Olha que delícia Daí depois aparecem as de coração Que é a peônia, jasmin, íris, muguete e madra silva E por último Eu vou lá Greg Me respeita E por último aparecem as notas de fundo Que dão uma profundidade Que é o Patilio Musk Acho que é assim que se fala O sândalo Cedro E baunilha Que eu amo Baunilha ou você ama ou odeia E eu sou uma das pessoas que amo Se eu puder estar de baunilha Da cabeça aos pés, eu amo Então ele não é uma edição limitada, tá? Eu fui no evento tem pouco tempo Ele tem essa embalagem aqui incrível Meio lilás Toda chiquezinha Olha só Tem essa obra de arte aqui E ela não é uma... Ó, a caixinha dela que eu guardei Da Boticário Olha que fofinha Ela não é uma edição limitada Ela vai ficar no portfólio Graças a Deus O que eu achei desse perfume? A nota mais marcante dele É a lavanda Que é uma das fragrâncias Que a maioria das mulheres brasileiras amam Que assim, está no patamar assim De tipo top Que é a mais procurada pelas mulheres Que é aquele cheirinho de limpeza Aquele cheirinho agradável E ele tem muita personalidade Eu adoro o perfume Que é marcante Que diz alguma coisa Que tem aquele mistério no ar Eu adoro Não gosto de perfume muito simples Que tem aquele floralzinho Não Eu gosto daquele perfume Com personalidade Que quando você passa A pessoa do lado fala Hum, tô sentindo o cheirinho De tal perfume Aí tu fala Hum, não é esse E ele também tem outras notas Florais, tá? Mais docinhas Que eu adoro Perfume doce Eu não gosto daquele perfume Doce enjoativo Que fica aquele cheiro de doce Que você fica espirrando Com dor de cabeça Gente, juro pra vocês Tinha um perfume Da Carolina Herrera Que era um vermelhinho Vou botar o nome Aqui embaixo pra vocês Que o perfume é incrível Maravilhoso Eu comprei lá fora Daí quando eu passei Eu falei Cara, eu tô com muita dor de cabeça Porque ele é docinho Mas ele dá uma dor de cabeça Assim, infinita Eu dei até pra minha mãe Minha mãe ama Mas assim Eu não consegui usar o perfume Infelizmente Então tem que ser aquele docinho Mais com um pouco de floral Sabe? Não seja aquele doce Muito intenso Então ele tem o patchouli E a baunilha Tá? Que não chega a ser um perfume doce Como eu falei pra vocês Mas ele é um perfume delicado Leve Marcante A duração eu achei ok Mas ele não dura o dia inteiro Você passa ele de manhã E quando chega mais ou menos Tipo Você fica umas 5 horas com perfume Mas 6 horas e meia com perfume Quando você chega mais pra noite Ele não tá tão intenso Só tá aquele cheirinho de limpeza Sabe? Aquele cheirinho de você tá limpinha Ele é uma colônia Então ele não tem aqueles olhos concentrados Tão intensos Como eu de toalete e eu de parfum Que são perfumes mesmo Que são intensos o cheiro Ele tem 75ml E 75ml Tá? Ele é um desodorante colônia Ele é lindo A embalagem é apaixonante E ele custa R$95,90 no Boticário Amo Vamos pro segundo perfume nacional Porque aqui a gente tem muito perfume nacional E alguno não para de ficar assim Ó O meu vídeo Estão escutando Mas também tem a fontezinha ali Que tá ó Uma coisa bem Mística Sabe? Bem zento Daí tem esse aqui ó Que esse aqui eu usei pra caramba Olha como é que tá ó É o Ecos Flor do Luar E ele também tem um cheirinho Incrível Vou ter que borrifar Nossa senhora Ele tem um cheiro maravilhoso Meu quarto vai ficar super cheiroso hoje Daí gente Ele é uma colônia floral Sensual A embalagem eu achei bem linda Ó Bem chique É assim ó Bem fina E elegante Comprida É um cheirinho de limpeza também Só que ele é um cheirinho marcante Que eu adoro perfume Que tem personalidade Que é marcante Mas ele tem um pouco de floral Com amadeirado Com um leve fundinho De caramelo Olha que incrível Amo né Caramelo Docinho Então ele é um perfume forte Ó Passei aqui Ele é um perfume bem forte E mais intenso Então se você não quer ficar Com aquele cheiro muito forte Pra não brigar também Com desodorante e tal Você tem que passar um pouquinho menos dele Eu amo muito esse perfume Mas eu uso mais pra noite E eu tomo cuidado na hora de passar Pra não passar muito E eu ficar tipo Com alergia Alguma coisa assim Então se você não gosta de perfume Forte e intenso Você não vai gostar muito desse Mas se você tiver esse perfume Se você comprar Gostar do cheirinho É só você passar pouco E ele também tem uma duração bem legal Mais ou menos parecida Com essa aqui ó Da Boticário Esse aqui é da Natura E eu amo também Esse aqui tem 100ml É Ele tem 100ml E custa R$89,90 Terceiro perfume Que eu vou mostrar pra vocês É nacional também Gente Hoje eu tô nos produtos nacionais Né É isso que a gente gosta É o Crisca Drama Da Natura Olha só Eu usei pra caramba Ele tá aqui E essa embalagem dele É super fofinha É bem sensual Sabe Ó Bem provocante Ela é preta Com esse aqui Rosinha E tem uma florzinha aqui Que eu acho maravilhosa Acho super Charmosinha Segundo a marca Ele é adocicado Intenso E ideal Para ocasiões especiais Vamos borrifar Meu quarto vai ficar muito cheiroso Gente Que perfume Esse aqui Quando minha mãe usa Minha mãe também usa Esse perfume Que ela ama Quando ela bota esse perfume O pessoal do trabalho dela Fala Nossa Você tá cheirosa E esse perfume Dura o dia inteiro Quando chega mais a noite Você ainda tá com aquele cheirinho Sabe Que ele tem um cheirinho Meio de frutas vermelhas Você ainda tá com aquele cheirinho Na sua roupa Eu adoro perfume Que deixa o cheirinho na roupa Então você fica com o perfume Deixa eu ver se meu coração tá bem Tá direitinho Porque ele sempre vira De cabeça pra baixo Né Vai entender E Voltando Ele é um perfume Que fica com aquele cheirinho Na sua roupinha No seu casaco Hum Delícia E esse frasco Tem uma transição de cores Que passa um mistério Uma sensualidade E esse frasco Quando chegou aqui em casa Chegou numa necessaire preta Eu apaixonei Porque eu achei tão bonitinho Eu falei Gente Que que é isso? Muito chique Sério E os perfumes da Natura Eu também gosto muito Mostrei pra vocês aqui A flor do luar Que eu tenho usado bastante Os perfumes da Natura Eu gosto demais E eles tem um preço Legal Ele tem aquele cheirinho doce Como eu falei pra vocês Que eu gosto Mas não é aquele doce Que enjoa Que cansa Intenso Não É aquele doce Gostosinho E ele me lembra Uma mulher segura Uma mulher intensa Uma mulher decidida Uma mulher que se ama Ele pode ser usado No seu dia a dia A minha mãe gosta de usar ele No dia a dia Eu gosto de usar ele mais pra noite Porque ele é docinho E bem marcante E o cheirinho fica muito tempo Então eu gosto de usar pra noite Deixa eu ver aqui Ele custa R$61,50 E ele tem Não tô vendo quanto Tem 100ml Parece bom, né? Daí o quarto perfume Eu vou mostrar pra vocês É uma colônia Só que assim, gente Essa colônia tá cheia Da Victoria's Secret É de Vanilla Lace E eu trouxe várias Quando eu voltei dos Estados Unidos Eu trouxe várias dessa aqui E foi muito engraçado Porque quando eu peguei Lá na Victoria's Secret Ele só tinha tipo Uns quatro Aí eu olhei e falei assim Nossa, cadê o resto dessas colônias? Aí a moça falou assim Da loja, a vendedora Que não ia fabricar mais Que eles iam misturar Em outra colônia Não ia vir puro baunilha Aí eu falei O quê? Vou pegar todos Peguei os que tinham lá Até minha amiga queria Ela ficou sem Que eu peguei todos que tinha Que eu uso muito Demais, demais, demais E ele é muito cheiroso É um cheirinho de baunilha Nossa, delicioso Mas também não é enjoativo Eu uso muito No meu dia a dia Eu não gosto muito Eu acho que vocês perceberam Que eu gosto mais De usar perfume à noite Esse aqui Eu uso muito No meu dia a dia Tipo, saio de casa Acordo Vou dormir Passo de baunilha O meu cheirinho É marcante de baunilha Aquele cheirinho mais docinho Então esse aqui Eu uso muito No meu dia a dia Eu adoro essas colônias De Victoria's Secret Apesar de não gostar muito Do hidratante Que eu acho que não hidrata bem Sendo que eles lançaram Quando eu viajei Eles lançaram Hidratantes bem cheirosos Diferentes E eu tô louca pra testar Ainda não abri Mas essa colônia aqui Ó Amo E o preço dela único É 18 dólares Só que você levando 3 Você pagava 24 Ainda levava uma necessaire 5 Vamos falar Do 2 & 2 Sex Carolina Herrera Eu amo Carolina Herrera Eu falei pra vocês Do perfume vermelho Da Carolina Herrera Mas é porque ele é muito intenso Me dava uma dor de cabeça Foi um perfume que eu usei Que me dava dor de cabeça Daí esse aqui é bem legal Porque o 2 & 2 Sex Ele tem esse aqui Essa parte aqui Esse vidrinho E esse vidrinho aqui Só tem um tiquinho Acabou praticamente Daí essa bolinha aqui Você bota aqui Minha mãe comprou Quando ela viajou De navio Eu falei Mãe compra o Tia & 2 Sex Eu usava muito Tia & 2 Sex Tem muito tempo Acho que tem uns 8 anos Aí de repente Depois de tipo Uns 2 ou 1 ano Eu voltei a usar esse perfume Eu tinha parado Enjoei um pouco E eu voltei a usar esse perfume E ele é um perfume Muito 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 cheiroso Muito sensual Muito Tem que ter muita personalidade Pra usar ele Porque ele é um perfume Bem marcante Se você Tá ficando com aquele gatinho Com crush E tá com esse perfume Com certeza Ele vai saber Que esse é o seu cheirinho E esse foi meu cheirinho De muito tempo Agora que eu voltei Mas todo mundo falava Que eu tinha Tio era o meu cheirinho Ele é um perfume lá de fora Mas você encontra aqui Pra comprar Ele é um perfume mais caro Eu nem botei o preço aqui Vou botar o preço aqui Pra vocês Ele é um perfume mais caro Mas tem vários ml Esse aqui é de 60 ml Mas eu acho legal Porque eu levo pra viajar Assim Esse bagulhinho Ela é adocicadinha Mas com muita personalidade Muito delicada Não é nada enjoativo E ele dura bastante também Ele fica na roupa Então eu amo O sexto perfume Que eu tenho pra mostrar pra vocês É um perfume Que eu também amo Que eu uso demais E ele tem um cheirinho De rica Sério Olha só É esse aqui Que é o Gucci Gucci Acho que é assim que se fala Da Gucci Ele tá todo assim Porque a embalagem dele Gente É cruel Ela marca muito com o dedo Essa embalagem É super rica Fina E eu comprei ele muito barato Eu comprei acho que Dois desse aqui De 50 ml Eu dei até um pra minha mãe E ele tava Eu acho que 25 dólares Se eu não me engano 50 dólares Eu acho os dois Eu achei barato Daí eu trouxe Ele tem um cheirinho de rica Senhor É um cheiro de rica Plena Diva Tipo maravilhosa Top das tops Se você passar esse perfume Entrar no carro Ou falar com alguém A pessoa vai falar Hum, tá cheirosa Sem cheiro de rica Plena Ai tu fica se achando Né Então assim Ele tem um cheirinho Muito bom Mas eu uso à noite Porque em potes nenhuma Dá pra usar durante o dia No dia a dia Além de ser um perfume Mais carinho Lás de fora Aqui também tem pra vender Eu vou deixar o preço aqui Mas se fosse Eu Gente O tanto que eu economizei Esse perfume Que eu ficava assim Ah Não vou gostar Meu perfume da Gucci não Gente Não Pelo amor de Deus Vou evitar E pensava só um pouquinho Aí agora que tá bem no final Eu passo demais assim Sabe Que eu amo esse cheirinho Eu sou apaixonada E eu uso muito pra noite Se eu tenho aquele evento top Se eu tenho aquela festa maravilhosa Casamento Aquela noite Eu passo esse aqui Sem dúvidas E a fragrância Deixa eu ler aqui ó Ela abre com acorde Entre aquático Quente e doce litia Há um coração leitoso Delicado e lilás A assinatura floral Do original Agora atingida Com morango selvagem Enquanto a base De almiscar Emula a beleza da pele Ele rompe Com a tradição dos fumantes Fresco É o de toalete Transportando uma atitude Mais delicada e romântica Ele é muito romântico Então esse cheirinho É super atraente Eu amo Então amores Esses foram os meus Seis perfumes top 6 Que eu tô usando muito Tô usando demais Se sempre me perguntam Qual perfume eu tô usando Qual perfume eu indico Então são esses perfumes Que eu mais indico Que eu tô usando pra caramba Espero que vocês tenham gostado E quero muito que vocês deixem No comentário No, I don't want no scrub Scrub is a girl that can't get no love from me Sitting in the passenger side Of our best friend's ride Tried to wallow at me